Fala aí pessoal, bom dia, dia de pesagem, um grande dia começou, já acordei com muita ansiedade, muita felicidade também, aquele sentimento de gratidão, sabe, de você ter feito tudo certo, dado o seu melhor e de acordar bem disposto, quando você acorda bem disposto é um bom sinal, é sinal que seu corpo tá bem, sua cabeça tá bem, então hoje eu acordei assim, acordei já pensando na pesagem e preocupado com o peso e essa é uma preocupação tão boa, uma preocupação que eu sempre quis sentir, que era tentar chegar próximo do limite da categoria, e eu consegui, eu tô acima do limite, então eu tô com a preocupaçãozinha aqui de conseguir até as 11 da manhã baixar 1kg, porque eu acordei hoje com 87kg cravado, 1kg acima do limite da categoria Classic Physique B, que é 86kg, então eu pesei ali 87kg, já mandei as imagens pro Renato, atualização, ele achou que o físico tá muito bom, tá encaixado, a manobra de carboidrato alto que a gente fez ontem deu super certo, porque devolveu densidade pro físico, que tava já murchando, perdendo peso, se não tivesse colocado mais carbo ontem, talvez hoje eu estaria com 85kg, 86kg, mas não denso, não com músculo cheio, não com corte profundo e não com a energia que eu tô, ontem eu ainda fiz um super treino, não sei se você viu, mas eu postei ontem à noite lá, aqui no canal, o treino que eu fiz na Alveral, um treino de costas com posterior, com direito ao levantamento terra pesado, fui até 220kg no terra, fiz 5 repetições ainda, então eu tô me sentindo realmente muito bem, as coisas têm dado certo, e eu tô preparando aqui já as duas primeiras refeições do dia, que são 250g de arroz, tá aqui a segunda, com 100g de tilápia, vou pesar daqui ainda, tudo já pronto, uma tranquilidade que também é importante você ter a comida já no jeito, não ter que ficar cozinhando nos últimos dias, então eu cozinhei ontem tudo o que eu precisava, o brócolis, o arroz e a tilápia, tudo sem sal, ele falou pra eu levar duas marmitas pra pesagem, com 250g de arroz e 100g de tilápia, sem sal, provavelmente hoje não vai ter muito sal, e hoje vai ser só 2 litros de água, então aqui nesse galão da Darkniss é certinho, dá 2 litros de água, vou tomar com muito carinho pra durar durante o dia, é isso, vou postando mais coisas aí na sequência desse pra vocês, obrigado pela torcida até aqui meus irmãos. Aqui pessoal, pra facilitar a hora de comer, eu já deixo tudo bem fácil pra você poder comer de colher, muito simples você já deixar picadinho assim o peixe, pra que você possa comer tranquilo, não ter que ficar cortando, usando faca, o talher, colher é a opção mais rápida, é mais fácil de comer em qualquer lugar, então eu cortei simplesmente o peixe ali no outro recipiente, agora eu jogo ele por cima aqui, eu deixei o peixe fazer na frigideira até ele ficar com aquela crostinha assim, sabe, crocante, então dá um pouco mais de sabor, então tudo que você puder fazer pra deixar um pouco melhor o alimento, mais fácil de comer, mais prazeroso de você sentir ele na boca, nessas horas faz a diferença, porque ele, você já tá comendo assim uma coisa tão simples, então o que você puder fazer de capricho pra poder ser um pouco mais prazerosa a sua refeição e também um pouco mais bonita, vale a pena. E ó, pega essa aqui ó, essa dica, salsinha e cheiro verde picadinha, você chega aqui, né, dá até uma, é uma caprichada. E vocês competindo com a gente, e eu vou passar pra Bruna, ela vai ser a árbitra central, ela vai passar algumas informações pra vocês, e depois eu faço mais algumas pra vocês, tá bom? Bom dia a todos, meu nome é Bruna Miag, Fala pessoal, pesagem, o evento lotado, tudo Classic Fisique, muito atleta bom, feliz de estar aqui com eles, honrado, porque muitos deles eu via competindo, então agora chegou a minha vez também, então eu tô feliz demais, a pesagem foi feita, foi um pouco difícil, graças a Deus cheguei no limite da categoria, 86 quilos cravados, agora eu posso fazer a primeira do dia. Foi fácil perder o peso não, 200 gramas ali mais ou menos estava em cima, mas aí eu cuspi um monte, mastiquei bastante chiclete, aí salivou até umas horas, a boca ficava cheia, mas deu certo. Fez o batido, agora vamos comer. Vou pegar. Nomura 152. Tira uma rola. Vai seguir para a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha... E a gente vai fazer a minha filha, a minha filha, a minha filha e a minha filha... A minha filha, 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 a minha filha... Passou esquema para mim, então... Vamos lá... Já dá para ver algum resultado? Tudo bem? Eu tenho que ver... Vim, senhor, vai ser filmado agora? Que negócio é isso? Quer dizer, vou ter uma filmagem especial para depois mostrar para os meus filhos que eu estive no Sardinha Flash Ó, viu o tríceps forte? Olha a ferradura do carro, olha aqui Tem que fazer a ferradura brilhar amanhã Aqui é a taça que vai ficar no evento sempre Vamos mostrar aqui, ó, todos os campeões 2019 O Champions League, os campeões da edição anterior, vai estar aqui, ó Sempre registrado, nome marcado literalmente na história dessa competição Isso é uma revalorização do nosso esporte Eu não vi ninguém fazer isso até agora Aqui, ó, no nome de cada um dos campeões, categorias femininas e masculinas de 2019 Mas esse campeonato aqui, né, está para celebrar essa vitória de a gente voltar mesmo depois de uma pandemia Todo mundo que está aqui sofreu, perdeu familiares, porque eu também perdi Eu tenho certeza que muita gente perdeu o emprego Mas se manter aqui em dieta, em preparação Seus familiares aturando vocês, eu tenho certeza que não é fácil Então, eu quero que todos vocês sintam o mesmo que eu tenha sentido Eu tenho até um sentimento de gratidão, de realização E como fraternização, eu acho que a gente não vai competir A gente vai celebrar o esporte A gente vai celebrar a chave do mundo E eu quero deixar já os parabéns Quem entrou no esporte do Umeral Porque eu não tenho gravado aqui, vai ser muito da hora Fala pessoal, Sardinha Classic 2021 Começou, dia de pesagem Aqui já é a segunda leva de cavalos Já passou muito o Classic Physique Agora chegaram os Bodybuilders O evento lotado, precisou dar saudade Encerrar o número de inscrições E isso é um fenômeno, é um sucesso Isso mostra a grandiosidade do evento O quanto os atletas procuraram por esse show Então, eu acabei de falar com eles Que o sentimento de estar aqui é de realização De vitória De ter superado a pandemia Então, a gente está aqui para celebrar Para comemorar E eu queria mostrar para vocês um pouquinho da premiação Olha que lindo o troféu de Poseidon Esse aqui é o top 3 Então, ainda tem o top 2 Top 1 E olha só que coisa linda O tridente do overall É pesado, hein? Dá até para fazer aqui, ó Um aquecimento Nunca vi uma coisa assim Então, simbólica Representativa E olha só Falar em simbólico Em representativo Olha a taça Oficial do evento Onde vai ser registrado O nome de cada campeão overall Cada edição Vai ter uma plaquinha gravada aqui, ó Com o nome de cada um deles, ó Franciele Matos Overall Wellness Rosi Santos Biquíni Aqui a campeã Figury A Woman Bodybuilding Todos eles De todos os anos Daqui para frente Estarão gravados literalmente na história No ano que vem Quando vierem competir aqui Terá uma nova plaquinha Com os campeões Desse ano E afinal Quem serão os campeões overall desse ano? Deixa aí nos comentários o nome Espero eu também ser um deles Porque eu também vou competir Mas Me contento apenas em superar A minha versão do ano anterior Se Deus quiser vai dar certo Muito obrigado Acompanhe o Sardinha Classic No Youtube Santa Catarina NPC Santa Catarina Lá será feita a transmissão total do evento Eu vou competir na Classic Physique E depois da premiação Eu já sento lá com meus amigos Para fazer a cobertura do evento com vocês Ó Já está até baixando a pilha Vou mandar mais uma refeição Porque tem que carbar Tamo junto pessoal Muito obrigado